Pessoal, vamos ver o resultado de uma receita da nossa Dubell com rapadura, uma ótima cerveja para final de ano, Natal, enfim, com fraternizações no final do ano. Vamos ver o resultado dela agora, logo depois da abertura do canal. Salve, salve, pessoal! Mais um vídeo da Família Né de Cervejas Artesanais. E, demorado, mas escolher essa data, exatamente esse vídeo, provavelmente vai ser divulgado antes do Natal. E eu queria uma cerveja que combinasse muito bem com esse clima, com esse tempo gostoso de confraternização, esse tempo de desejar o bem ao próximo, né? Essa felicidade que foi contagiando a gente, eu escolhi o estilo que eu tenho muito carinho, que é a Dubell. Ou Dubell, e essa recebe rapadura, foi um dos primeiros estilos que eu, como cervejeiro caseiro, consegui acertar. E, enfim, fico até meio emocionado, meio nostálgico essa cerveja para mim. Ela tem esse clima de nostalgia, tá bom? Vou pedir desculpa para vocês, eu não estou com o copo adequado, enfim. Mas gostaria de compartilhar com vocês o resultado dessa cerveja, que ela é a última garrafa, mas já bebi dela e posso garantir que está uma ótima cerveja, tá bom? Como de costume, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link da fabricação dessa cerveja e recomendo de carteirinha. Faça essa receita, ficou muito boa. Manda uma mensagem lá para o Alexandre Rezende, do Armazém Cervejeiro, e comendo os maltes, a combinação dos maltes e só felicidade, tá bom? Vou tentar fazer o serviço aqui agora, mas por causa da posição da câmera vai ficar legal, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá bom? O copo. O copo sujo, né, gente? Fiz esforço para limpar. Ah, me desculpe, perdão, tá bem feio. Mas enfim, ó. Cor linda. Ressalto. Para receitas de Dubel, Quadrupel, cervejas mais escuras da escola belga, Especial B. Pensem nesse malte, faz toda a diferença. Aquela batidinha aqui para liberar essa bagunça, melhorou um pouco a cor do copo, ficou linda. Tá esse cobre, uma cerveja bonita. Ó, a formação de espuma dela tá sensacional. Tá um pouquinho mais escura, um bege bem clarinho, tá linda, viu? Muito bonita. Espero que no vídeo aí vocês consigam, ó, ver como que tá bonita essa cerveja. Agora a gente vai pro... Pro aroma. Pessoal, assim, sendo bem sincero, bem objetivo, pelo aroma que agora você beber, se tivesse naquelas garrafinhas belgas, aquelas pequenininhas, você podia falar que era uma cerveja vinda da Bélgica. O aroma... Frutas secas, uvas passas, tem um maltado junto, tem um adocicado, ó, muito bom, viu? Nossa, o aroma dessa cerveja já valeu para a fabricação dessa cerveja. Vou comprar uma degustação agora. Tem uma combinação, assim, de maltado, uma coisa lembrando caramelo. O lúpulo apenas para poder equilibrar a cerveja. Nossa, muito gostosa. Você consegue perceber que ela tem uma quantidade de álcool considerável, né? Mas não tá com excesso de álcool, não tá incomodando, o gole tá muito gostoso, o retrogosto tá... Pessoal, façam e depois comentem aí, mandam uma mensagem para mim e me falem se não é uma boa, uma ótima cerveja, na verdade. Ó, cor lindona, espuma pouca, mas persistente. Ó, sensacional. Pessoal, escolhi essa cerveja aqui, porque além, como eu disse, além dela ter um valor, tem essa... Toda essa nostalgia para mim, esse sentimento muito bom. Quero aproveitar para desejar a todos vocês um excelente Natal. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, todas as casas, todas as pessoas. Vocês continuem fazendo ótima cerveja, mas principalmente, muita felicidade, muita paz e muita alegria para você e todas as famílias. Para todo mundo, todo cervejeiro, tudo alíquido cervejeiro, tá bom? Fiquem todos com Deus, ótimas cervejas e valeu!